Nesse vídeo vamos falar aí a respeito de um estudo que apresenta o indicativo de que o estresse é algo transmissível de uma pessoa para outra. Mas antes eu gostaria de responder aí a dois comentários que foram feitos a respeito do nosso vídeo anterior. No vídeo anterior eu fiz a determinada afirmativa também mostrando para vocês um estudo. E a minha afirmativa foi o seguinte, o motivo pelo qual o homem especificamente teve o ganho de peso e também a sua perda de testosterona é algo oriundo de vários fatores da nossa vida moderna e o que muda de décadas passadas para agora. Só para você ter uma ideia, um homem de 20 anos hoje ele tem uma quantidade similar de testosterona que um homem de 60 anos de algumas décadas anteriores. Então eu apontei que a gente tem uma quantidade de medicamentos que a gente toma é maior, também aqueles negócios que injetam nas pessoas que eu não posso falar o nome aqui. Você tem equipamentos eletrônicos que estão o tempo todo ao nosso redor, quem trabalha fora de casa também, quem trabalha em um escritório com muitas pessoas, por exemplo, você vai ter vários computadores próximos de você, você vai ter mais energia elétrica passando, você vai ter mais sinais de mais smartphones, enfim. Então a gente tem Wi-Fi, Bluetooth, antenas de celular, antenas de rádio, então tudo isso daí em conjunto com a alimentação é algo que justamente pode influenciar na redução da testosterona. E o homem sem testosterona, ele acaba, ou tendo uma testosterona muito baixa, ele acaba tendo sérios problemas na sua vida e um deles é a própria obesidade, certo? Então o Rai Ralf, ele chegou a comentar aqui, pensei que isso era por causa do fast food, sim, eu não fiz uma afirmação contrária a isso ou uma afirmação que ausente isso, realmente fast food influencia. Mais acesso a meio de transporte, crescimento da urbanização, tipo não precisar andar tanto para ir para a escola, etc. e diminuição dos trabalhos braçais. Sim, obviamente, uma redução do trabalho físico também faz com que a pessoa venha a engordar. E a utilização de exercícios físicos pode melhorar a produção de testosterona. Mas eu penso que tudo isso é um conjunto de ações, é um conjunto de fatores que leva a essa redução. E daí o Patrick Farias também comentou, testosterona é vida. Há muitos mitos e toda uma campanha para não usarem. Só que o que a gente tem que entender é que o problema é que quando você usa necessariamente algum tipo de testosterona, o seu corpo para de produzir. Então eu acho por justo uma campanha contra o uso de testosterona, sim. A gente tem aí a testo bioidêntica, que ela é fornecida. Ela foi feita para parecer com a do corpo do homem, enfim. Mas de qualquer maneira, se você usar isso daí, também o seu corpo vai sofrer uma redução. Vai ser um impacto um pouco menor que as outras testos. Mas ainda assim o seu corpo vai parar de produzir e depois para ele voltar, na teoria, volta. Mas na prática, já vi vários médicos aí, o Paulo Muzi, vários outros. Acho que o médico voltado a fisiculturismo mais relevante no momento é o Paulo Muzi. Então vários médicos falam que na prática o negócio não é assim, não volta. Mesmo a pessoa tomando medicamento, fazendo tratamento e tudo, muitas vezes não volta a ser a mesma coisa essa produção. Então você fica dependente daquilo ou dependente de quando você parar de utilizar, você ter que usar essa quantidade de medicamentos para voltar. E se você não usa, você vai passar aí um ano, mais ou menos, um ano para o seu corpo voltar. Então existe até uma afirmativa de décadas passadas que dizia que todo marombeiro é brocha. E de fato, o marombeiro de décadas passadas, ele era brocha mesmo. Isso porque ele utilizava, até isso ele aplicava, ficava fortão, ficava grandão. E depois que passava o período, ele parava de usar, simplesmente ele começava a murchar, o corpo dele diminuía, as tetas cresciam, a barriga também. E o cara, infelizmente, tinha aí o... acabava ficando brocha mesmo, durante o período de um ano. Passou um ano, mais ou menos, o corpo já voltou a produzir, pode até voltar a produzir menos, mas volta. E daí ele voltava a uma vida normal e o físico dele voltava lá. Então, você crescer com base em testosterona é algo que muitas vezes pode trazer aí sérios problemas. Mas não é regra que uma pessoa sempre que utilizar, ela vai ter problema aí quanto a isso. Porém, eu já vi o doutor Lair Ribeiro falando a respeito da testosterona bioidêntica e da normal. Não para desenvolvimento de músculo, mas para fazer certos tratamentos, como por exemplo, tratar problemas na próstata, enfim. A testosterona bioidêntica, ele falou que seria algo eficaz. Porém, quando é dito, quando é afirmado que o uso de testo causa câncer, ele falou. Causa câncer porque você está usando aí aquelas que não são a bioidêntica. Só que qual que é o problema da testosterona bioidêntica? O problema é que o seu corpo não retém ela, né? Você vai, quando você tem a testosterona bioidêntica, você tem um pico de testosterona, mas depois, rapidamente, ela começa a cair. E daí as sintéticas, né? Eu não vou saber o nome de nenhuma sintética. Agora eu conheço só aquela sintética que é ilegal, que é a trembolona, que aplica em gado, enfim. Que daí já é uma outra parada e o pessoal faz isso, é uma galera muito louca, assim, sabe? Bom, enfim. Daí essa sintética, ela não chega a ter esse pico e ela tem uma constância em relação à absorção pelo seu corpo. E essa, de acordo com o doutor Lair Ribeiro, é cancerígena, certo? Bom, respondido esses dois comentários, que já ocupou grande parte aí do vídeo, talvez até a maior parte. Vamos falar aqui a respeito do estresse, tá? Então, já existem estudos aí que apontam que o estresse, de fato, é algo contagioso. Então, a gente tem aí um artigo que foi publicado, de um estudo de 2013, foi publicado em 2014, falando, na verdade, foi em um jornal científico, né? Com nomes bem complicados, Psiconeuroendocrinology, né? Então, ele demonstrou que uma pessoa que está em um ambiente de estresse, de fato, pode ser atingido por esse estresse. Mas daí é um conhecimento bem antigo, né? Você já ouviu a frase, me diga com quem andas, que eu te direi quem és? Ou então, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive? Eu acredito fortemente nisso. Tanto é que é muito comum você ver uma pessoa que é muito boa em uma determinada área, ela fez muito sucesso naquela área, ela, muito provavelmente, vai ser amiga de várias outras pessoas que cresceram junto com ela naquela área. Então, se você tem aí cinco pessoas que são ricas e uma pessoa que anda com as outras cinco e é pobre, naturalmente, essa pessoa pobre, ela vai acabar, em um determinado momento, tendo uma ascensão financeira também por conta da proximidade. Então, de mesmo modo, você, em um ambiente estressante, próximo de pessoas estressantes, pessoas que reclamam o tempo todo, você, uma hora ou outra, por mais que resista, vai acabar absorvendo um pouco das pessoas e vai se estressar também e vai passar a ser um chato reclamão. Então, muitas vezes a gente não tem saída, né? Em relação ao emprego. Eu já trabalhei em uma empresa que tinha uma cultura terrível e... Não era nem o estresse que rolava lá, que era o problema necessariamente, mas era uma cultura de puxa-tapete e eu realmente me sentia muito mal, né? Eu cheguei a umas duas, três vezes, ir para o banheiro chorar, porque era uma cultura muito ruim, mas em um determinado momento eu saí dessa empresa, fui trabalhar em ambientes maravilhosos e realmente o meu ânimo, né? Minha vida melhorou bastante. Então, eu acabei ganhando menos, né? Fui demitido desse emprego ruim, fui trabalhando em emprego que pagava menos e eu era muito mais feliz ganhando 30% menos, né? Eu fui uma pessoa bem... Bem melhor aí, de bem com a vida, mesmo trabalhando e ganhando menos. Só que nem sempre você vai ter essa opção, né? De simplesmente, ah, vou procurar outro emprego ou você pode procurar e não vai achar um emprego igual. Ah, eu vou estudar. Ou então, muitas vezes, a sua própria família. São pessoas tóxicas, né? A pessoa com quem você convive todo dia. Você não vai se apartar da sua família. Quando se fala a respeito de amizades, você pode cortar relações ou até certo ponto diminuir o convívio com certas influências. Mas, quando a gente fala a respeito de família, né? Aí, a situação já é bem difícil. E se você não consegue ter contato com outras pessoas, a sua alternativa é o consumo de conteúdo, né? Então, assim, tem gente que usa tanto tempo da vida para ficar jogando videogame, para ficar em rede social, pode usar justamente esse tempo para ver algo construtivo. Por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, até o TikTok, né? O pessoal fala assim, nossa, mas o meu TikTok, o TikTok é só mulher, é só bunda rebolando, é só isso, só aquilo, é só dancinha. E, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu tinha desistido de utilizar o TikTok durante um tempo, porque toda vez que eu publicar, aparecia uma bunda lá na minha cara, né? Pô, se eu quiser alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa, eu procuro uma esposa, e não aí ficar vendo imagem em rede social, né? Dependendo do tipo de coisa, enfim. Mas a ideia é a seguinte, o TikTok tem uma função, não sei se é você segurar a tela, agora eu não lembro, você segura a tela, eu clico aqui em três pontinhos, não lembro o que é, e daí você coloca lá, que você não tem interesse naquilo. Eu peguei o TikTok, sob dica de um amigo meu que trabalha com marketing digital, eu tinha até parado de publicar no TikTok, porque toda vez que eu entrava, antes de você publicar, aparece um negócio pra você ver. E eu me senti incomodado em relação àquilo. Daí o Roberto Pantoja, que ele trabalha com marketing e tudo mais, ele falou, meu, informa o TikTok o que você não gosta, e dá like no que você gosta, porque o algoritmo deles é muito bom. É um negócio assim, meio macabro quase, né? Mas, no sentido de publicar coisas positivas pras pessoas, e eu vejo que, ok, você usa o TikTok nesse sentido. Então, eu comecei a colocar lá no TikTok que eu não queria ver isso, não queria ver aquilo, não queria ver isso. Coloquei lá sem interesse, daí, de repente, meu TikTok ficou até complicado de eu acessar. Por quê? Se eu abro ele, daí eu vejo assim, caramba, não dá nem pra pular esse vídeo aqui, porque esse vídeo é muito bom, esse vídeo fala sobre, esse vídeo aqui fala sobre filosofia, poxa, esse vídeo aqui, ele tem um conteúdo muito bom, sobre cidades antigas, coisas que eu gosto de pesquisar, e tudo mais. Então, a ferramenta começou a mostrar aquilo que eu queria, e hoje, eu até fico ansioso de ir no TikTok, porque tem muito estudo, muito bom, que tem lá, de 3 minutos, né? Tem até vídeo de 10 minutos, já tem suporte pro TikTok, é vídeo de 10 minutos. E eu falo assim, meu, eu não vou acessar agora, deixa pra publicar uma hora, porque tem tantas coisas que aparecem interessante, e não dá pra assistir, porque eu tô sem tempo, Então, eu nem abro mais, mas toda vez que eu abro, e tô em algum lugar sem fazer nada, é um aprendizado interessante, né? Algo muito bom, que eu tiro a respeito dessa plataforma. Então, temos também o Instagram, o algoritmo do Instagram não é tão bom assim, quanto o do TikTok, e existem livros também, então, a grande vantagem é que você pode pegar aí, livro de pessoas, que você considera relevantes, e que você gostaria de ter amizade, você faz cursos de pessoas que você admira, você consome conteúdo, e você então usa seu tempo, pra ter proximidade com essas pessoas. Eu lembro que, hoje eu não acompanho tanto assim, o conteúdo do Olavo de Carvalho, por vídeo, eu tô apenas lendo coisas que ele escreve, e eu não consegui me conectar diretamente com os vídeos, seja os vídeos nas redes abertas, ou nas redes sociais, ou do curso dele, curso online de filosofia, eu não consigo me conectar tão bem, eu tenho dificuldade de entender vários aspectos, e eu prefiro ler, por exemplo, o conteúdo dele, né? E daí, o que eu faço? O que eu fiz? Teve um tempo que, eu andava na rua, e quando eu ia pensar sobre algum assunto, eu até lembrava, parece que o Olavo de Carvalho falava na minha cabeça, não que você deva considerar ele uma boa pessoa, enfim, mas sabe essa história de você, é a média das 5 pessoas com as quais você mais anda, eu particularmente, durante um tempo, eu peguei, eu tenho uma lousa aqui do meu lado, eu peguei, anotei na lousa, o nome das 5 pessoas com as quais, eu tinha aí, uma, eu gostaria que fossem as pessoas com as quais eu mais ando, daí eu decidi, consumir, comprar curso, e assistir, e ler material, só dessas pessoas, não vi mais nada além disso, eu nem lembro, todos os nomes agora, para falar para vocês, mas era, foi o Olavo de Carvalho, vamos ver se eu lembro, primeiro lugar foi o Olavo de Carvalho, Alexandre Costa, que é um escritor, tem o Alexandre Costa da Cacau Show, não, é um escritor, escritor Alexandre Costa, tá, se você for pesquisar na internet, você pesquisa ele assim, eu também coloquei na minha lista, o Jason Rosa, que ele produz conteúdo, ele tem um canal chamado Casa no Verbo, ele também tem um canal chamado Geopoliticando, tem o canal, agora eu não vou lembrar o nome, poxa, não vou lembrar o nome do canal dele, do outro canal dele, Revelar, é, canal Revelar, considero o Jason Rosa também, daí eu sou assinante da comunidade fechada dele, assisto os canais, a informação pública dele, também, cheguei a considerar o Afonso Vasconcelos, embora tenha muito do Afonso que eu não concorde, que eu não gosto, acho que ele talvez seja o maior ponto de discordância, discordância nessa lista aqui, mas eu vejo sinceridade em muito do que ele faz, é, e o amor dele, a palavra do Criador de Céus da Terra também é uma coisa assim, que até certo ponto, é, me trouxe uma admiração, então, é, eu sigo muito, eu acompanho muito do que ele produz, e, por fim, o Rodrigo Silva, que, ele, produz conteúdo sobre, sobre a, Bíblia, ele é um arqueólogo, é, cristão, e, ele, enfim, eu comecei a assistir um curso dele, e, comecei a consumir vários conteúdos, e durante um bom tempo da minha vida, eu foquei especificamente só, nesses cinco conteúdos aqui, e, no máximo, conteúdo de algum aluno deles, alguma coisa nesse sentido, mas, eles foram um foco, aí, durante muito tempo, hoje, eu acabei abrindo um pouco mais, esse leque, mas, eu digo pra vocês, é, psicologicamente, e, intelectualmente, foi algo muito positivo, ainda que você fala assim, nossa, mas, não acredito que você vai, ouvir aí, o que o Afonso Vasconcelos fala, ah, nossa, o Lavo de Carvalho, é impossível de engolir, nossa, que besteira que você está fazendo, não sei o que, não sei o que, mas, o que eu gostaria de ressaltar pra vocês, é em relação ao método, tá, isso daí, intelectualmente, me fez muito bem, por quê? Embora, você não esteja presencialmente, próximo, aí, dessas pessoas, você não esteja, ao lado delas, e fazendo pergunta, diretamente, pra ela responder, ainda assim, o seu cérebro, ele vai entender, que você está ouvindo aquilo, e vai se conectar, com aquela informação, que aquela pessoa, está ali, dispondo pra você, então, eu vejo isso daí, sim, como algo, muito, muito positivo mesmo, é uma alternativa, bem interessante, pra você, que realmente, não tem, pessoas presenciais, você não pode, presencialmente, estar perto, de, das pessoas com as quais, você gostaria de estar perto, né, então, essa daí, foi a alternativa, que eu arranjei, em relação, ao estresse, em relação, a, o sentimento, de derrota, e todo tipo, de sentimento, ruim, justamente, essa alternativa, que eu passei, pra vocês, é algo, muito bom, né, então, existem, inclusive, muitas pessoas, que produzem conteúdo, que são pessoas, extremamente, depressivas, né, que apresentam, conteúdo negativo, apresentam, conteúdo que, estão o tempo todo, com aquele ódio, nas palavras, ou então, o tempo todo, falando a respeito, de besteiras, e aleatoriedades, né, nada que venha, trazer um conhecimento, algo positivo, se aparte disso, né, se afaste, das pessoas negativas, se afaste, das pessoas, que só querem saber, de assuntos levianos, se afaste, de todo, aquele, que não vai, te acrescentar, algo bom, tá, então, não é questão, de, ah, só interesse, né, ah, eu tô falando, aqui, pra você se aproximar, das pessoas ricas, e das pessoas, intelectuais, não é só pelo fato dela ter dinheiro, não é só pelo fato da pessoa, intelectual, ela ser mais esperta, mas é no sentido de que, eu vou dizer um negócio pra vocês, as pessoas, que tem muito dinheiro, e as pessoas, que tem muita inteligência, elas são, as mais, legais, que tem, pra você conversar, na maior parte das vezes, é claro, não é sempre, não é uma regra, mas, sim, as pessoas, que prosperam, as pessoas que, é, não tô falando só, alguém aí, que recebeu uma herança, né, e por conta disso, ele é rico, e não foi por obra das mãos dele, normalmente, essa pessoa, talvez, ela tenha os mesmos problemas aí, que qualquer outra pessoa, a diferença é que ela vai ter mais dinheiro, mas, as pessoas, que construíram riqueza, com suas próprias mãos, é, e as pessoas, que construíram o seu intelecto, são as pessoas, assim, que, que eu mais gosto, de conversar, infelizmente, essas daí, são, as mais difíceis, de você, é, ter acesso, de você conversar, de você chegar na pessoa, de você interagir, e de você fazer parte da vida dela, essas são as mais difíceis, mas, eu digo, são as que mais, valem a pena, então, estresse, é contagioso, negatividade, é algo contagioso, se você estiver perto, de pessoas, psicologicamente, doentes, você, gradativamente, vai ficar doente, não importa, o que aconteça, ah, Marcos, mas olha, eu ainda assim, eu sou uma pessoa, eu sou portador de luz, eu sou uma pessoa extremamente positiva, e eu vou combater essa negatividade, com a minha positividade, não, é muito bom, que você faça isso, mas, não tem como, você, é, ser só apenas, doador, e não ser um receptor, a partir do momento, que você está próximo, de outras pessoas, você, você acaba, é, tendo, absorvendo, algumas questões, algumas questões, em relação a elas, né, tanto é, que na palavra, é, se não me engano, salmos, né, está escrito, que, bem-aventurado, aquele que não se assenta, na roda dos escarnecedores, é, não é exatamente assim, que está escrito, tá, peço até desculpas, a você, mas, daí você olha, não, peraí, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava, é, com, né, com as piores pessoas possíveis, então, mas é que está a questão, Jesus não andava com essas pessoas, essas pessoas que andavam com ele, essas pessoas que foram buscá-lo, Jesus, é, nem os discípulos, Jesus andava com os discípulos, os discípulos andavam com ele, que é uma questão totalmente diferente, agora, para você ter, algo tão elevado, a ponto que todos andam, com você, e não, você, e você não absorve nada das pessoas, muito pelo contrário, você só doa, né, é necessário que você tenha uma experiência de vida, é, muito grande, só pelo fato de você, em algum momento, querer me refutar, quanto a isso, e, é, e começar a se questionar, quanto a isso, você não ter essa certeza, no seu coração, já é, um indício muito forte, de que você não é alguém, que vai, simplesmente, passar pelos pontos, por pessoas ruins, e não absorver, nada delas, isso é algo, ah, praticamente, inevitável, só com muitos, e muitos anos, de experiência, imagino eu, e eu nunca conheci, uma pessoa que, ah, fosse assim, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa, que fosse assim, mas, de qualquer maneira, a melhor opção, que a gente tem, é sempre buscar, conexão, com pessoas, que, sejam um modelo, daquilo que você, quer ser, ou próximo, aquilo que você, quer se tornar, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado, antes de ir embora, deixa um like, e até mais.